Uma mão embalsamada abre uma porta pro além, e alguns adolescentes têm a péssima ideia de brincar, de falar com os mortos, e várias possessões demoníacas começam a acontecer nesse terror australiano chamado de Fale Comigo, que tá chegando aos cinemas do Brasil essa semana, e temos morte no filme, temos um canguru, que eu vou explicar mais sobre ele nesse vídeo, temos também sangue, e assim, eu já fiz um vídeo sem spoiler, já falando o que eu achei sobre o filme, trazendo mais pontos técnicos, então se você não viu o vídeo, depois veja, tá bem legal, mas nesse vídeo de hoje eu vou trazer umas entrevistas dos diretores pra tentar explicar algumas coisas pra vocês sobre o filme, vou também dar o meu ponto de vista sobre algumas cenas, e é isso, o vídeo tá bem completinho, tá bem legal, um vídeo sobre o final do filme, e antes de começar o vídeo, como já é de praxe aqui no canal, peço que você se inscreva pra próximos vídeos de séries de filmes, você receber uma notificação, então se inscreve aí no botãozinho vermelho, deixa o like também que é muito importante, isso ajuda você pra produzir mais conteúdos como esse, e coloca lá nos comentários se você sabia sobre tudo isso que eu vou falar aqui, e claro, se você gostou do filme, o que você achou do final, ficou chocado com o final, coloca lá que eu quero muito saber, e vamos falar sobre o filme agora. Fale Comigo já começa mostrando o Cole, procurando seu irmão, que é o Duckett, ele vai até uma festa pra procurar esse irmão, e ele encontra o Duckett, só que o Duckett acaba atacando o Cole, e um pouco depois ele acaba dando uma facada na própria cara, e se matando instantaneamente. Depois disso nós conhecemos a Mia, uma adolescente que perdeu a sua mãe há dois anos, mas ela ainda continua de luto, e a melhor amiga dela, Jade, e o irmão mais novo, Riley, acolhem a Mia como se ela fosse parte da família, e dão o apoio que ela precisa, e as coisas começam a desandar aqui no filme, quando alguns jovens burros começam a brincar com uma mãe bolsamada, que se conecta com os mortos, e eles acham super normal deixar os mortos entrarem no seu corpo, e o Riley, que é uma criança, acaba ali querendo brincar também, e a Mia acaba achando uma boa ideia deixar ele fazer contato com essa tal mão. E só pra lembrar uma coisa importante que eu falei no vídeo anterior, é que essa mão é basicamente uma droga que vicia a pessoa que usa, então a partir do momento que a Mia começou a usar, ela começou a se viciar nessa tal mão. Então o filme faz uma grande analogia ao uso de drogas, e a Mia se torna a pessoa mais suscetível a essa droga, porque o pai dela e os amigos não sabem lidar com sua atual depressão, e a euforia de se sentir leve quando ela usa a mão deixa ela mais e mais viciada, e ela não consegue parar de usar. Mas voltando ao ponto do Riley usar a mão e ficar possuído, né, possuído mais tempo que deveria, porque era só 90 segundos que ele deveria, mas a Mia estendeu pra dois minutos, porque o Riley começa a falar como se fosse a mãe da Mia, e ela quer se comunicar com a mãe dela. E dá merda, né gente, essa comunicação, ficar mais tempo que deveria. E as consequências dessa possessão prolongada, é que o espírito dentro do Riley faz ele bater a cabeça contra a mesa várias vezes. Coisa que assim, a cena foi mega dolorosa, mega angustiante. Meu Deus, essa cena vai ficar gravada na minha cabeça por bastante tempo. E pra mim, o objetivo do espírito nesse momento, né, o que tava dentro do Riley, era matar ele, porque a gente sabe que quando você morre, enquanto você tá possuído, o seu espírito fica com aquelas almas penadas que tão nesse vácuo, né, nesse lindo. E eu até acho que esse espírito aí que tava dentro do Riley, se passou pela mãe da Mia, pra fazer a Mia deixar ele dentro do corpo do Riley por mais de 90 segundos, pra assim ele tomar o total controle do corpo. Já que o Daniel, né, até tinha dado um insight pra gente sobre os espíritos entrarem dentro da nossa cabeça, quando eles entram dentro do nosso corpo. Então eles sabem o que a gente quer, nossos desejos. E o desejo da Mia era rever a mãe. Então ele acabou manipulando ela a partir do que ele sabia sobre ela. E a Mia começou a se sentir muito culpada por quase matar o Riley. Porque ele quase se matou, né? Então ela começou a adentrar mais e mais e mais nesse mundo espiritual. E isso tava autodestruindo ela aos poucos. E eu acho até legal voltar ao começo do filme, quando o Duckett se matou, pra gente fazer um paralelo com o que tá acontecendo com a Mia durante o filme. Porque basicamente a Mia começa a ser manipulada pelo espírito maligno que tava se passando pela mãe dela, que não era a mãe da Mia, tá? Não sei se ficou claro pra vocês que aquele espírito que ela tava conversando que parecia a mãe dela, não era a mãe dela. Era só um espírito brincalhão que tava a todo momento manipulando a Mia pra conseguir mais e mais almas. E a alma dela, enfim. Tanto que esse espírito maligno faz a Mia apunhalar o próprio pai ali com a tesoura no pescoço. Graças ao bom Deus o pai sobreviveu, porque eu fiquei um pouco preocupado. Tipo, o pai tava tentando só ajudar a filha, mas do nada o espírito faz a filha quase matar ela. E esse espírito que tá manipulando a Mia faz ela simplesmente se afastar das pessoas que gostam dela e se isolar. E ela também acaba ouvindo tanto esse espírito, que até mesmo quando o Cole acaba dizendo ali pra Mia e pros amigos que o espírito tem que se enfraquecer ali no corpo do Riley e assim ele vai embora. Deixando claro que se eles esperassem realmente o espírito sairia do corpo. Ainda assim a Mia não ouve ele e tenta resolver as coisas sozinha e dar merda novamente. Porque ela vai tentar matar o Riley. Porque a mando do espírito falou, manda o Riley pra mim, mamãe cuida dele. Porque segundo esse espírito, o Riley pararia de sofrer se ele morresse. E a Mia super acreditou, porque ela viu ele ali todo jogado, sendo torturado pelas almas penadas, né? E nessa parte que a Mia tá dentro do hospital, pegando o Riley pra levar ele ali pra estrada, ela vê o canguru e logo mais falamos desse canguru porque tem uma explicação pra ele. Mas depois da Mia pegar o Riley e levar ele ali de cadeira de rodas até uma estrada pra empurrar ele ali contra os carros, a gente fica esperando que ela realmente mate o Riley. Mas na verdade, ela mesma se joga contra os carros. E a princípio, a sensação que o filme passa é que ela sobreviveu, mesmo que eu já sentisse que ela estivesse morta. Só que quanto mais ela caminha pra dentro do hospital, mais ela vai vendo coisas no futuro acontecendo. Como o Riley saindo do hospital de alta, o pai dela saindo de alta também recuperado. E é nesse ponto que ninguém vê a Mia ali nascendo no hospital que a gente só constata que ela tá morta. Então a Mia vê uma luz no horizonte, uma mão estendida, ela pega nessa tal mão. Mão essa que era de um jovem ali na Grécia, um jovem que tava com outro grupo de amigos em volta, assim como a gente vê desses amigos no começo do filme. E usando uma mão embalsamada, que no caso deve ser a segunda mão embalsamada, que também foi mencionada durante o filme. E o filme termina mostrando a Mia sendo agora o espírito que vai falar com a pessoa humana. Então ela vai possuir um corpo e isso abre precedentes pra uma sequência. Que graças ao bom Deus já foi confirmada pela E-24. E assim, eu tenho muitas perguntas pra essa tal sequência e pro que pode acontecer. Será que a Mia vai reencontrar a mãe nesse limbo? Será que a Jade vai tentar se comunicar com a Milsa na mão? Até porque a mão ainda tá solta por aí? Ou será que a Jade vai destruir essa mão pra que ninguém mais se machuque? São tantas possibilidades que assim, eu fico feliz com qualquer coisa que os diretores abordarem. Eu tô confiando neles. E eu acho até legal que eu tava lendo uma entrevista que eles deram pro Collider, se eu não me engano. Que eles falaram que eles já tem uma ideia pra uma sequência. Tem toda uma bíblia mitológica sobre o que aconteceu no filme sobre a tal mão. Que eles querem abordar nessa tal sequência em outros filmes. Então eles têm uma ideia muito vasta pra tudo envolver nessa tal mão. E a gente realmente precisa de explicações, hein? Porque eu quero saber mais sobre os espíritos. Por que que tem espíritos bons e do nada espíritos maus? Tem aquela unirinha no hospital que ajuda a Mia num ponto, ela é boazinha. Mas tem espíritos maus que manipulam pessoas. Igual o que aconteceu com o Riley e com a Mia. A gente precisa entender mais sobre a mão. Quem era o primeiro dono dela? Quem embalsamou essa mão? Qual poder que ela tem? Ela só pode se comunicar com os mortos? De onde surgiu esse poder? Será que era realmente de um vidente ou de algo assim? Enfim, daria pra fazer uns quatro filmes dessa franquia só abordando a mitologia em torno dessa mão. Tipo a trilogia Rua do Medo da Netflix. Eu acho que funcionaria muito bem. Tanto que os diretores até disseram que tem um prequel da cena inicial do filme, né? Que a gente viu aqui em Fale Comigo, já gravado. E eles pretendem lançar em algum momento. Então, tô esperando se fosse pra ver. E pra terminar o vídeo, vamos falar da cena do canguru. A primeira cena que o canguru aparece é logo no começo do filme, com a Mia e o Riley tão voltando pra casa, cantando... E aí, eles viam um canguru moribundo ali no meio da estrada, machucado. E a Mia não consegue matar esse canguru. Mesmo ele aparentando sentir muita dor, ela não consegue matar ele. Eu sinto que o suicídio da mãe dela acabou mexendo muito com ela. Acabou também tornando ela mais sensível a tirar a vida de outras pessoas. E até mesmo a tirar a própria vida. Coisa que eu senti que no final teve essa inversão. Mas a Mia é uma personagem fragilizada, e ver aquele canguru sentindo dor. Mas ela não conseguindo finalizar ele, só mostra que ela realmente não consegue chegar ao seu limite. E esse mesmo canguru fragilizado volta no final do filme pra assombrar a Mia. Porém, esse mesmo canguru que aparece no final, acaba sendo uma mensagem importante pra Mia lembrar que ela não conseguiria matar o Ryan. Já que isso iria contra as virtudes dela. E dentro daquele peito, ela tem uma humanidade. E ela saberia o que seria o certo pra tal situação que ela tava levando o Ryan. E acabou que a Mia tirou a própria vida pra não matar o Ryan. E em consequência disso, a gente teve esse final chocante e bem triste. E eu acho até legal pontuar que os diretores trouxeram todo esse último ato. Toda essa abordagem de mãe e filha da própria experiência de vida deles. Eles disseram numa entrevista que a avó deles tirou a própria vida. E que a mãe deles, assim como a avó deles, luta com a depressão que é pré-existente na família deles. E os dois constantemente se questionam se eles vão herdar também isso. E toda a trama desse filme acabou sendo meio que um reflexo desse medo que eles sentem. Desse medo real que eles sentem sobre a depressão. E como essa depressão pode ser mortal. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Falei mais sobre o filme, fale comigo no vídeo sem spoilers. Depois dá uma passadinha lá, ele tá bem legal também. Se gostaram do vídeo, deixa o like que é muito importante. Comenta aí o que vocês acharam da minha interpretação do final. Do que eu trouxe de informações pra vocês. Se isso realmente complementou a ideia que vocês tinham sobre o filme. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra o próximo conteúdo de histórias de filme, gente. Um beijo e tchau.